Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Donald Trump é amigo ou inimigo de Israel? Barack Obama é amigo ou inimigo de Israel? Eu já vou responder essa pergunta já. Trump não é amigo de Israel e nem inimigo. Agora, Barack Obama, ele é um inimigo de Israel. Eu vou explicar isso pra vocês no decorrer do vídeo. Eu queria que vocês acompanhassem esse vídeo até o fim. Olá pessoal, eu sou o Luiz do canal Reino Eterno. Esse é um canal que também tem estudos bíblicos. E o meu desejo é fazer com que muitos entendam a palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like no vídeo. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Antes de começar esse vídeo, irmãos, eu fiz um vídeo chamado Os Caçadores do Anticristo. É esse vídeo que está aparecendo aí na tela. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo também. Pode assistir esse que vocês estão assistindo agora e depois assistir esse caso você não tenha assistido. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar o porquê que Trump não é nem amigo e nem inimigo de Israel. Ele não é nem um Cristo e nem um anticristo. Quando eu falo Cristo, eu me refiro ao ungido de Deus. Eu vi muitos irmãos na internet falando que Trump seria o anticristo. Por que ele seria o anticristo? Porque agora ele está fazendo amizade com Israel. Ele está prometendo coisas para Israel. E a Bíblia fala que o anticristo vai fazer uma aliança com muitos durante uma semana. Então supostamente Trump agora seria o anticristo. Não é mais Obama, agora é Trump. Por isso que eu indiquei o vídeo dos Caçadores do Anticristo. Porque sempre vai aparecer o anticristo. É uma movimentação diferente, um presidente diferente já falam que é o anticristo. E alguns irmãos têm usado Isaías 45 para falar que Trump seria um modelo de Ciro. Vocês conhecem Ciro, o rei da Pérsia? Ciro, o rei da Pérsia, foi um homem que Deus chamou dentro das nações para dar o decreto da edificação da casa de Deus. Então eles fizeram um paralelo entre Trump e entre Ciro. E é onde os irmãos estão querendo dizer que agora Deus vai diante de Trump para abrir todas as portas de bronze e de ferro. E que Trump vai dar o decreto para edificar a casa de Deus. Onde ele seria uma espécie de Ciro. Isso seria uma classe de irmãos. A outra classe está enxergando ele como anticristo, irmãos. Mas eu vou ler para vocês Isaías 45. E vou mostrar para vocês que não é bem assim a profecia. Isaías 45 está falando muitas coisas profundas a respeito do tempo do fim. Que tem um contexto histórico que eu vou estar explicando para vocês em um outro vídeo. Mas não está falando de Trump. Olha, Isaías 45 diz o seguinte. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face. Falam que é Trump agora. E dissingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e tornarei planos os lugares escabrosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrores de ferro. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Verso 4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamo pelo teu nome. Ponho-te o teu sobrenome, ainda que não me conheças. Aí eles falam que Trump significa trombeta. E que iria dar início também à festa das trombetas, da onde viria Cristo. Irmãos, isso daqui não tem nada a ver com Trump. Tem a ver com tudo que está ligado ao tempo do fim? Menos com Trump. Os ensinos aqui são maravilhosos, só que você tem que somar com Daniel. Você tem que se lembrar de outros profetas. Você tem que prestar atenção em algumas palavras. O contexto de Isaías 45, você pode pegar desde Isaías 43. Para você entender muitas coisas tremendas a respeito das duas testemunhas. A respeito do tempo de Apocalipse. Apocalipse 11, 12, 13. Você pega desde Isaías 43, irmãos. É espetacular. Isaías 45, no verso 22, diz o seguinte. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo jurei. Já saiu da minha boca a palavra da justiça e não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Isso é o que está acontecendo em Apocalipse, não é? De mim se dirá, tão somente no Senhor a justiça e força. A ele virão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Isso é para mostrar que está falando do tempo do fim. Mas vamos pegar um contexto mínimo em Isaías 44. Olha que interessante. Eu vou ler um contexto mínimo mesmo, irmãos, para o vídeo não ficar grande. Eu vou mostrar onde começou a dar origem no assunto de Ciro. Que Deus chama Ciro para abater os reis da terra. Vai quebrar as portas de bronze, de ferro diante dele. Presta atenção. Isaías 44, verso 24. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Que sozinho estendi os céus e apraei a terra. Quem estava comigo? Olha o verso 25. Que desfaço os sinais dos falsos profetas e torno loucos os adivinhos. Que faço voltar para trás os sábios e converto em loucura a ciência. Nesse contexto de Isaías 44, Deus vai estar falando das duas testemunhas dele. Que seria a casa de Israel, a casa de Judá, assunto para outro vídeo. Só estou mostrando que está tudo conectado para a gente chegar em Isaías 45. E aqui apareceu, vai aparecer, né? Que eu não vou ler as duas testemunhas. Deus falando, vós sois minhas testemunhas. Existe outro Deus além de mim? Não temas. Olha como eu anunciei antes. Deus está falando isso. Isso é a linguagem de Deus. Olha como eu anunciei antes. Aí Deus pergunta de novo, existe outro Deus além de mim? Portanto, vós sois minhas testemunhas. Isso não está ligado com o tempo do fim? Onde vai ter as duas testemunhas profetizando contra um homem que vai estar dizendo que é Deus. E também vai ter o falso profeta. Deus fala aqui, eu desfaço os sinais dos falsos profetas. Aí no verso 26 diz, Deus mencionando o nome de Ciro antes dele nascer. Muitos anos antes, que digo a Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. De modo que ele também diga a Jerusalém. Ela será edificada e o fundamento do templo será lançado. Irmãos, é tanta coisa maravilhosa aqui, que eu vejo o que eu vou poder explicar, para o vídeo não ficar muito grande. Veja que Deus mencionou aqui no contexto. Ciro mencionou que ele vai dizer Jerusalém será edificada e o fundamento do templo será lançado. É preciso de ler Zacarias, Esdas, Nemias e Daniel, irmãos. Porque em Daniel a gente ganha a linha do tempo. Em Daniel a gente ganha a timeline da edificação da casa de Deus, que começa lá no tempo da Pérsia e se estende até o tempo do fim. Está no nosso futuro, onde a edificação da casa de Deus vai ser terminada. Para isso precisa terminar a última semana. O que eu acho incrível como algumas pessoas conseguem colocar o final dela no tempo de Cristo. Infelizmente não entenderam mesmo o significado das 70 semanas. O ponto de partida dela é o decreto, que começa com Ciro, depois tem Artaxerxes, tem Dario, mas começa ali com Ciro. E se acaba lá na segunda vinda de Cristo. Onde se inicia a verdadeira edificação na casa de Deus? Quando Cristo vem, ele é o fundamento do templo. Paulo fala disso em Efésios 2. Baseado em Zacarias, em Nemias. Em Zacarias aparece essa mesma expressão. Fundamento do tempo será lançado. Palavra que foi para Zorobabel. Lembra das visões de Zacarias? Ah, então tem Zacarias, tem Nemias, tem Esdras, Daniel. Paulo somou tudo isso quando ele escreve Efésios 2. E em todos esses profetas, fala das duas casas de Israel, que seria judeus e gentios, Efraim e Judá. É um assunto tremendo, né? E isso está aqui em Isaías 44 e Isaías 45. E alguns irmãos estão lendo isso daqui olhando para Trump. Ou seja, olhando somente para o que está perto. Não está conectado com a mente nas profecias. Deus está falando aqui das 70 semanas. Porque Isaías 45 está profetizando a respeito de um decreto que seria dado para a casa de Deus ser edificada. Aonde foi dado esse decreto? Em Daniel 9 fala que a partir do momento que for dado o decreto para reedificar Jerusalém, o templo haveria uns 70 semanas. 70 semanas estão determinadas, Daniel, sobre o teu povo e tua santa cidade. Será que Deus está visualizando somente o santuário terrestre e somente o povo de Daniel? Claro que não. Aquele santuário terrestre que Nemias trabalhou, Esdras, junto com as visões de Zacarias, conectada também com as visões de Daniel, está relacionado com a profecia de Zacarias, de Ageu. Tudo isso, irmãos, está falando a respeito de um templo literal, físico, mas que representa um templo espiritual. E esse santuário é a igreja cujo fundamento da casa de Deus é Cristo. Então é preciso ler Daniel para a gente somar as visões de Daniel junto com Zacarias, com as visões de Zacarias, já que está mesclado isso em Apocalipse, para a gente ganhar a timeline onde começam as coisas e onde as coisas se finalizam. E por que Deus falou que Ciro é ungido dele, que falou meu templo será edificado e tal? Porque Ciro, irmãos, está sendo uma espécie de tipologia de Cristo e não de Trump. Por que Ciro está sendo uma tipologia de Cristo? Porque Deus chamou ele de Cristos, de ungido, de Mashiach. Deus chamou ele assim. Porque assim como Ciro deu o decreto para edificar a casa de Deus, o Senhor Jesus também daria esse decreto e ele mesmo seria o fundamento. E os persas, eles derrotaram Babilônia em um só dia. Por isso que Deus está usando o reino dos persas nesse momento para prefigurar o que a igreja faria com a grande Babilônia. Todo esse assunto, o desfecho dele está em Apocalipse. É só você entender do que que Isaías está falando e se lembrar de Zacarias, de Daniel, de Esdras, de Neemias. Prestar atenção na linha do tempo, prestar atenção nos 1260 dias que está aparecendo em Apocalipse 11, 12, nos 42 meses, nos 3 tempos e meio, que está primeiro em Daniel 7, depois em Daniel 12 e por fim em Apocalipse 12. Que você vai entender o que é edificação da casa de Deus. Concluindo o vídeo, Trump não é um amigo de Deus. Por quê? Porque Trump está agora querendo fazer favores a Israel e eu entendo esse lado dele. A gente tem que entender isso. Ele não está sendo um inimigo de Israel nesse ponto, como Barack Obama foi. Ele está sendo favorável a Israel. Só que ao mesmo tempo ele está despertando a ira no Oriente Médio. Porque o que ele está falando do Oriente Médio é verdade. Trump falou que para você ser considerado um herói no Oriente Médio é só você matar um judeu. Ele está a favor de Israel, mas ninguém pode libertar a Israel do cativeiro. Ninguém pode libertar a Israel dos seus pecados a não ser o Redentor de Israel. Agora, Trump não é um inimigo de Israel como Barack Obama é um inimigo. Você sabe que Barack Obama é islâmico? Não é um islâmico praticante do Alcorão, mas as intenções, o coração dele é inclinado para o Alcorão e para o islamismo. Por isso eu digo que Barack Obama não é um anticristo. Trump não é um anticristo. muita coisa teria que mudar, muita coisa teria que se conectar para um desses dois se tornarem um anticristo. Ainda mais que a gente teria que olhar para os profetas dos quais eu já cansei de mostrar que o anticristo vem do Oriente Médio, o anticristo vem da Síria, ele é chamado do homem do pecado, ele é chamado daquele que junta as nações para si. Sofonias, Naum, Abacuque, Obadias, tudo é profeta que tem que ser lido e estudado, como Paulo disse, analisar toda a profecia. Ele fala isso para analisar toda a profecia. Não desprezar isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado do vídeo e no próximo vídeo eu vou estar falando um pouquinho mais sobre as duas testemunhas. Não vou estar falando tudo, não vou estar falando muitas coisas que eu já falei em outros vídeos. Vai ser um vídeo, uma espécie de continuação desse daqui. Só que esse eu finalizo aqui. Ok? Não vai ter parte 2. É esse vídeo aqui mesmo, uma só parte. E no próximo vídeo eu vou indicar esse e nesse eu indico o vídeo para você assistir, né? Não esqueça também de assistir aquele vídeo que eu indiquei, Os Caçadores do Anticristo. Tudo bem? O link vai estar na descrição. O link do próximo vídeo, quando eu gravar, ainda não gravei, também vai estar na descrição. Leia Isaías 43 e 44 que você vai entender o Isaías 45 com mais profundidade. Que Deus abençoe a sua vida e em nome do Senhor Jesus a gente se vê no próximo vídeo. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti